Salve, salve, galerinha no canal, começando mais um videozão aqui no canal do Lucas da Fã 230. Cadê o brabo, hein? Tem uns três dias aí que eu não traço, não trago conteúdo aqui no canal, né? Porque eu tava numa correria tão grande, foi tanta correria pra guardar o carro, que eu nem consegui trazer vídeo aqui pra vocês. Eu vou mostrar aqui onde o carro tá, qual o portão da casa tá aqui. E vou subir a rua aqui, vocês vão ver como tá pertinho de casa agora. E tá protegido, né? De água, do sol, né? Do sereno. Chegamos tão rápido. Ficou de água aqui. Eu já joguei o carro no chão, não tá mais o macaco. Foi uma dificuldade. Que eu tive em colocar o carro no chão. Porque eu tinha estragado a bolacha lá do... Que vai na caixa, né? E eu já tô feliz em chegar aqui e ver o carro nessa situação. Porque eu já tô fazendo o teste da suspensão a ar também. Então, ele tá com a suspensão a ar todo alto. E aí a altura que tá... Quatro dedos. E ele ficou a noite inteira e tá até agora todo alto. Então, livre de vazamentos, né? Aí a bolsa toda cheia. Não vou mostrar muito. Porque também pra mim, que é novidade, eu não vi o carro todo baixo ainda. Então, eu vou pro próximo vídeo aí. Já vai ser do carro todo baixo. E mostrar aí um pouco da suspensão a ar. E ele tá com aquela roda ali, que é meu estepe. Que eu deixei uma lá em casa pra me arrancar a tinta dela. Pra mim fazer a pintura de todas as rodas, né? Então, eu vou fazer de uma por uma. Remover a tinta. E é isso aí, ó. O carro agora tá guardado, protegido. E em breve, saiu da rua, né? Em breve, a pintura tá aí. O carro funcionou de boa. Tudo aí certinho. Agora tá faltando pouco pra gente começar a pintura. Agora, não perca no próximo vídeo. Dá pra ver o carro aí todo alto e todo baixo. Vai ser minha primeira reação também. Que depois que eu pus a suspensão a ar. Eu só fiquei com ele no cavalete. Desci no cavalete e vim direto pra cá. Por isso que eu nem fiz vídeo. Que eu tava na correria. Então, vocês vão ver no próximo vídeo. Ele todo baixo aí na suspensão a ar. E o funcionamento dela. Beleza? Então, se inscreva no canal. Deixa o like. E aguardem aí o próximo vídeo.